Estou aqui também colaborando mais uma vez com a Escola de Samba Lualá, que é uma escola na qual eu já desfilei anos atrás, antes da pandemia, né? E agora novamente nessa retomada, inclusive desse processo de desfile, nós estamos aqui mais uma vez colaborando com esse coletivo, com essa escola histórica, que já fez muito para o Goiânia e tem feito para continuar fazendo. Então estamos aqui na ala e vamos participar da ala de artes cênicas para fazer uma festa bonita. Estamos aqui fazendo os últimos ajustes, preparando aqui o material, ajustando, colocando para ficar um pouco melhor ainda e aparecer bonito na vida. A galera chegando aí, é claro que com essa retomada da ameaça da Covid, novamente muitas pessoas acabam ficando ansiosas, com medo, muitos já estão, inclusive, contaminados e isso acabou dificultando a participação em um maior número, mas os que compareceram aqui certamente farão a festa ser grandiosa do mesmo... Que honra!